Música 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 A diretoria é 100 Quilos representando a Academia CV Nocaute Luiz Fernando Música E o seu aniversário, representando a Academia VDM Team, Wendel André. E o seu aniversário, representando a Academia VDM Team, Wendel André. E o seu aniversário, representando a Academia VDM Team, Wendel André. E o seu aniversário, representando a Academia VDM Team, Wendel André. Minha nossa, já começou com tudo, Wendel. Categoria até 100 quilos, meus amigos, não pisquem, porque o bicho pode pegar. Nossa, que mão pesada do Wendel. Bem absorvido pelo Luiz, agora é o Luiz. Segura aí o Wendel, que agora é o Luiz que vem pra cima. Minha nossa, mão pesadíssima do Wendel. Vem pra cima do Luiz, fecha a guarda, recebe golpes na região da linha de cintura. Um, dois, um, dois. E aí tem a abertura de contagem. Interrompe a luta ali, o Anderson P abre contagem contra o Luiz Fernando. O Wendel tá na disposição com sangue nos olhos ali, olha lá. Só esperando o seu adversário voltar pro combate. Olha, ótimo também. Cruzado de direita do Luiz. Luiz, vem pra cima o Wendel. Bate de direita, esquerda. Responde o Luiz. Trocação franca entre os dois atletas. O jab do Luiz entrou. Vem pra cima agora o Wendel. Tenta reagir agora o Luiz Fernando. Os dois atletas medindo força ali no centro do ringue. Agora é a vez do Luiz bater. Vem tentando encurralar, vem tentando empurrar ali o Wendel pras cordas. O Wendel consegue aplicar uma ótima esquerda. Responde o Luiz. Que guerra, senhoras e senhores. Uma luta sensacional no Box Evolution 4. Já sangrando ali o nariz. Do Luiz, interrompe a luta. E devido a esse sangramento, é chamado o pessoal da equipe médica pra poder fazer o atendimento para o atleta Luiz Fernando. Que luta, hein? Heritage. E atingir ao ar. E um dedo. E uma luta sensacionaliens que tinha mais de calories. E um dedo deixa a senhora de um atleta. E um dedo. Eles não deixaram negative beauty. Eles é levado à luta. Eles eramム embestridos. Eles necessitam peixes daаша. Eles têm um investimento onde foi uma atleta. Eu só preciso que você tenha calma. Eu só preciso que você tenha calma. Atendimento médico para o Luiz Fernando para poder estancar o sangue no nariz. Feito. Continuamos aí o primeiro round. Minha nossa! Os atletas estão frenéticos. Essa luta, meu amigo, isso foi só o primeiro round. Teremos mais dois ainda. Dois rounds de dois minutos. Então, não saia daí porque essa luta está sensacional. Luiz Fernando versus Wendel André. Vamos para o segundo round desse combate que está sendo mediado pelo árbitro Anderson P. Vem com tudo os dois atletas. Já começaram a mil por hora a trocação franca. Ótimo upper ali do Luiz Fernando. Muito bem absorvido pelo Wendel André. E aí o juiz interrompe para ter atendimento ao sangramento ali no nariz do Luiz Fernando. Vem com tudo. Vamos lá. Vamos lá. Segundo round. Me parece que conseguiu estancar ali o sangue do atleta. Deu um pingo de sangue ali no centro do ringue. O pessoal da arbitragem já atirou dali porque os atletas podem pisar no sangue e escorregar, né? Está aí. Está aí. Volta a luta. Luiz Fernando versus Wendel André. Vamos com tudo. Segundo round ainda, hein? Se a luta não for interrompida pelos médicos como foi nas lutas iniciais, nós teremos mais um round. Hum, entrou agora uma canhota agora do Wendel. A canhota e entrou um upper também. Se movimenta mais ali o Luiz Fernando. Tenta sair do raio de ação do Wendel. Mira ali a região da linha de cintura. Luiz Fernando conseguiu aplicar alguns golpes para cima do Wendel. Wendel responde. Entrou uma mão poderosa de esquerda. Bem absorvida pelo Luiz Fernando. Os dois atletas dando de tudo em cima do ringue aqui no FT Fight, FT-BH. Vem com tudo o Wendel. Direita e esquerda. Subiu alguns golpes ali. Está os dois agora no clinch. Tentou dar um cruzadaço agora o Wendel. Ficou na guarda do Luiz Fernando. Luiz Fernando fechadinho absorvendo todos os golpes ali aplicados pelo Wendel. E está aí. Ah, mais uma vez interrompe ali a luta para o atendimento do sangramento do nariz. É, vai ficar complicado chegar até o final do terceiro round. Porque essa já foi a terceira interrupção. Daí para frente vai ser difícil estancar aí o sangramento do nariz. Mas a cada golpe que entra, provavelmente o sangue vai descer novamente. Está aí a Rafaela. A Kutman do evento, cuidando aí. E tentando parar o sangramento do nariz do atleta Luiz Fernando. A Kutman do evento, cuidando aí o sangramento do nariz do nariz do nariz do nariz. Está aí o sangue estancado de novo. Vamos para o finalzinho aí desse segundo round. 10 segundos para acabar esse segundo round. Então os atletas vão se estudando. Está aí. Fim de segundo round. Mais um round para a conta. Daqui a pouquinho nós teremos o terceiro e decisivo round nesta excelente luta de boxe. Categoria até 100 quilos. Daqui a pouquinho nós voltamos com o terceiro round. Luta entre Luiz Fernando e Wendel André. Vamos para o terceiro e decisivo round. Luiz Fernando versus Wendel André. Luiz Fernando de azul. E o Wendel de vermelho. Terceiro round. Os adversários, os atletas estão se estudando um pouco mais. Cansaço bateu. Ficam mais plantados ali no centro do ringue. Tenta um jab agora o Wendel. Tenta uma aproximação agora o Luiz Fernando. Responde agora o Wendel com um uppercut de esquerda. Acaba ficando na guarda ali do Luiz Fernando. E a movimentação continua. Consegue entrar um bom jab agora. O Wendel para cima do Luiz. Outro jab do Wendel. Jab, jab direto. Teto direto agora na região da linha de cintura. O Luiz tenta responder. Minha nossa. Ficou na guarda. Mas entrou um cruzadaço de esquerda agora do Wendel. Que se pega de cheio. Poderia trazer problemas para o Luiz. Tenta aproximação. Direita e esquerda. Bem absorvido. Tenta um upp ali. Tem que sair dali o Luiz. Saiu. Respira fundo. Tenta achar o ar. Parece que o Wendel está um pouco mais preparado nesse final do terceiro round. Luiz está sentindo um pouco mais ali o pulmão. Está sentindo um pouco mais o cansaço. Jab direto. Controlando o centro do ringue. Consegue entrar ali com dois cruzados agora. O Wendel. Ficou na guarda do Luiz. Mas ele vem com tudo. As costas do Luiz Fernando nas cordas. Vem com tudo. Que é o nocaute nesse finalzinho de round. Finalzinho de luta. Está aí. E o que fica é isso aí. O abraço dos dois atletas. Realizaram um ótimo combate. Luiz Fernando versus o Wendel André. Daqui a pouquinho nós saberemos quem é o vencedor deste combate. No anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Somos cada vez do lado que é o vencedor deste combate. Antes, uma salva de palmas para esses dois atletas. Que ele já era uma grande luta. Na parte do São Paulo e do Luiz. E após três aulas de dois grupos. Os juízes pontuaram a vitória por decisão unânime do corner vermelho. Amém. Amém. Muitos dois, vira para cá. Levando a fase do Daniel André. Dá uma fase do Daniel André. Dá uma fase do Daniel André.